Rapaz, negão, hoje o Zé Leão da novela Pantanal lá, mano, ele vai tentar a Juma, pô, negão, ela vai virar onça, hoje ela vai ficar doida, mano, sabe aquela onça quando fica atacada? Vai virar onça hoje, negão, e praticamente ela vai comer umas duas pessoas lá, os personagens, tu não pode perder não, pô, hoje é o melhor dia, caralho, aí quando ela virar onça, comer as pessoas, aí vai vir o velho do rio e virar açucuri. Perigoso é minha chibata, filho de rapariga, perigoso é minha chibatona de 44 centímetros, vai tomar e ter o trabalho de pica de Juma, manda essa desgraça para o Quinto dos Infernos lá, estou sabendo se ela vai virar bicho ou deixa de virar, quero saber desse velho corno também que vai virar açucuri, toma, deveria ser engolido para não ser guri, pô, vai tomar e chegou a outro, a outro, a outro, é uma desgraça que nem estão me mandando essas molecas de diabo de Juma, moço, não quero saber dessa mulher não, moço, pelo amor de Deus, será quantas vezes esses caras vão ficar me mandando mensagem, moço? Eu não quero saber não, se ela vai virar bicho, ela pode virar o caralho de asa, eu estou lá ligando, moço, pô, deixa essa desgraça morrer para lá, virar o que é que ela quiser essa peste, é novela, moço, pô!